Então, estamos aqui numa sessão que só fala de data center aqui na Huawei, né? E estamos apresentando nesse momento o Smart DC, o nosso Smart Data Center. O que é interessante aqui? Estamos usando o Inteligência Artificial nos data centers. Basicamente, para alguns pontos principais. Nesse momento aqui, a gente tem alguns pilotos já funcionando na China. Nesses pilotos, a gente já conseguiu salvar 15% do custo de energia desses data centers. Utilizando a Inteligência Artificial para setar vários dos parâmetros que normalmente não ficam setados ou ficam em default nos data centers. E estamos utilizando a Inteligência Artificial com o Machine Learning para aprender como que o ecossistema da rede, o ecossistema em torno do data center, ele fala com o data center. Entendendo dessa forma, nós conseguimos setar automaticamente os parâmetros, fazendo com que reduza o custo de energia para até 15%. Como que essa solução, quando ela estiver testada, que está em piloto na China, consegue o impacto dela, por exemplo, no data center no Brasil? Como ainda está em piloto, a gente gosta de dizer que a inovação está nos detalhes. Então, ela ainda está em piloto lá na China, a gente está setando vários detalhes, a gente está mostrando aqui em primeira mão no MWC. E isso ainda está engatinhando. São tecnologias que a gente está utilizando e testando nesses pilotos. E com certeza, quando virar uma solução comercial, a gente vai ter no Brasil. Então, ele vai chegar, daqui a pouco vai chegar no Brasil. Do ponto de vista, qual é o papel da Inteligência Artificial nesse processo de renovação do data center? É um processo de aprendizado. Então, quando você, vamos dizer assim, instala o SmartDC, ele vai aprender como o seu data center se comunica com o ambiente da rede, se comunica com o ambiente externo, dependendo de alguns sensores que conseguimos colocar, para aprender como que ele deve melhorar todos esses parâmetros e setar todos esses parâmetros que normalmente ficam em default, ou normalmente são pessoas que acabam setando. E esse aprendizado vai fazer com que você tenha uma diminuição no seu custo de energia, até na utilização de, por exemplo, na utilização de toda a energia e de todo o processamento, principalmente. Então, você consegue até diminuir a quantidade de processamento que você vai utilizar, você consegue diminuir a quantidade de energia e fazer com que você tenha uma redução de custos no final.